Este programa é livre para todos os públicos. Programa Pra Cima. Oferecimento Cartão da Gente. Este é o seu cartão. Grupo Zelo. Essencial é viver bem. Programa Pra Cima. Depois volta de novo. Mas você... Gente, quem... Principalmente as pessoas mais, né? Assim, eu não gosto de dizer mais velha não, mais antiga, né? Mas Chico Anísio. Chico Anísio é um grande humorista. É o nosso orgulho, da nossa terra. Já fez tanta gente já sorrir. E hoje muitos jovens ainda nem sabem quem é Chico Anísio. Você não acha, né? Verdade. Mas eu sei quem é Chico Anísio. E hoje nós vamos reviver grandes personagens desse grande humorista, desse grande orgulho da nossa terra, na voz, num grande imitador de Chico Anísio. Ele é Fabiano Souza. Mas, pessoal, mas antes de começar, eu gosto de fazer isso, ó. Eu gosto de fazer isso. Antes de começar, viu, Darlan? Eu quero dar uma notícia, certo? Darlan, tu é o quê? Tu é Ceará ou é Fortaleza? Ceará. Tu é Ceará, né? Mas eu sou Fortaleza. Pois a notícia é a seguinte, é porque o Fortaleza acabou de contratar um grande jogador, sabe o quê? Para ver se agora o negócio melhora. Porque ele disse que depois da Copa aí é que o negócio vai melhorar mesmo. E esse jogador está aqui ao meu lado. Quer dizer, vamos lá. Quem é que vai mesmo? Quem é o jogador que vai ser, que é conto, vai ser recém-contratado em Fortaleza? Adivinha quem? É eu mesmo, com a olhada. E não venho sozinho não, velho. Eu, com tornete e orelhão. Ah, é? Que é o seguinte, no ataque vai ser com tornete ali limpando tudo, orelhão abrindo e eu só fazendo cera. Mas, hein? Gente, esse aqui é o Fabiano Souza, grande humorista, e que uma das especialidades dele é isso mesmo, é imitar os chicoanismos, os personagens que fizeram o maior sucesso desde a década, sei lá que década, desde a década de 70, 60, né? Eu, 80. Ele desde a década de 50. De 50, né? Porque eu era menino, ele já tinha os programas dele, logo quando chegou a televisão mesmo aqui, quando tinha aqueles programas, Chicanismo Show, né? Quantos, né? Todo quem que não assistiu Chicanismo Show, para nós era demais, né? E aí, Fabiano, tudo bom, meu filho? Tudo bem, graças a Deus, tudo maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa, meu grande amigo, o Paciano. Não, não é meu pai, é o programa do Aurí. Então eu estou muito feliz de estar aqui no programa do Aurí. Apresenta, né? Por enquanto. Pronto. E aí, meu amigo, você é do Rio de Janeiro, carioca, né? Da Gema, né? Carioca da Gema, nascido na primeira circunscrição do Rio de Janeiro, ali perto da central. E logo muito pequenininho, eu fui morar em Niterói. Então eu sou carioca, niteroense, eu sou uma mistura dos dois. Ah, legal. E, Fabiano, me conta aí, como é que foi esse, assim, esse começo da tua história, né? De como é que foi o teu encontro com os personagens do Chico Anísio? Como tudo isso começou? Olha, eu descobri Chico Anísio em 1981. Eu tinha de seis para sete, de cinco para seis anos, quando eu comecei a assistir àqueles programas dele, o Chico Total, que passava na Globo. Chico Total. E era um programa, assim, muito interessante, e me chamou muita atenção o fato dele mudar de um personagem para outro, com tanta facilidade, né? E eu comecei a me atrever a imitar aqueles personagens. Eu lembro que a minha primeira imitação foi no Jardim de Infância ainda, quando eu imitei o Armando Cascata, que contracenava com o Cascatinha, que era o filho dele, aquele que dizia, meu garoto, coisa boa, o meu garoto não me dá trabalho nenhum. A não ser ontem, quando eu cheguei em casa, tinha uma mala no meio da sala, e eu perguntei, Cascatinha, aquela mala no meio da sala, o que significa? Ele falou, pai, pai, aquilo está lá, por quê? Porque eu quero morar sozinho. Eu falei, Cascatinha, o pai, pai, jamais vai deixar você sair de casa, Cascatinha. Ele falou, mas a mala não é para mim, pai, pai, é para você. Porque se você não sair de casa, como é que eu vou morar sozinho, pai, pai? Meu garoto! Ah, meu pai, pai, né? Era muito legal. Era muito legal. Então foi daí que começou a... Foi, foi. Essa imitação eu fiz, eu tinha cinco anos de idade. E a minha professora olhou para mim e disse que eu seria um tremendo sucesso. E aí eu imagino a dona Salomé falando, para esse guri ser um tremendo sucesso, só falta sucesso, né? Porque tremendo ele já está. E aí você foi crescendo e a coisa, e você foi, como é que se diz, já se profissionalizando, você fez show, como é que é o seu trabalho assim? Você faz muitos shows lá pelas bandas do Rio de Janeiro? Faço, ultimamente faço. Eu, na verdade, eu fiquei muitos anos, eu tenho 46 anos. Então eu fiquei muito tempo guardando esse talento comigo, né? Eu não fazia nada para ninguém. Ah, não, você não mostrava assim, não fazia show nem nada? Não, não, não. Era só ali nas rodas de amigo, o pessoal... Só, só. É, tinha um aniversário, o pessoal estava ali tomando uma cervejinha. Aí, vai lá, vai lá, vai lá, Fabián. Faz o Robert Volteiro. Faz o Robert Volteiro. Eu voltei, Louros. Faz o Nazareno. Ah, calada. Isso é, moleque. Isso é o sapo com o conjunto de cerveja. Eu ficava imitando, 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 mas não fazia nada profissionalmente. Era só brincadeira. Uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali. E com o passar do tempo, veio, vieram muitas coisas aconteceram e veio a pandemia, né? E quando veio a pandemia, eu resolvi colocar algumas imitações nas redes sociais. E depois disso, o Paulinho Serra, a comediante Paulinho Serra, viu a minha performance, digamos assim, e me convidou a fazer participação do programa de rádio dele, participar de alguns eventos de stand-up. E daí, não parei mais. Daí, eu fui desenvolvendo, desenvolvendo e hoje, realmente, eu faço shows. Inclusive, eu tenho até um show que eu estou, que eu estou, que eu estreei no Rio, fiz aqui também, em Maranguape, que é o Chico Anísio Baixou Em Mim, que é um show que eu faço em homenagem a Chico Anísio, fazendo um paralelo do Chico com a minha vida. Ah, é? É. Aí, como é que desenrola-se mais ou menos assim? Você vai, você vai, não é só aquela coisa de, você, vamos dizer, você vai imitar o Chico Anísio. Não, você faz um, é uma história, aí vai, né? É, o show é uma homenagem. Uma homenagem, né? E as imitações, elas vêm naturalmente, de acordo com cada história, de acordo com cada coisa que eu conto, porque eu não me considero um imitador. Eu não sou imitador. Eu sou um cara que trago de volta os personagens do Chico Anísio, né? Eu sou um porta-voz dos personagens do Chico. É imitador, não, porque eu não imito mais nada além dos 209 personagens do Chico, só. Então, eu sou o porta-voz dele. Não, você imita quantos mesmo? Quantos? Eu imito todos os que eu conheço. Certo. Ele tem 209 personagens e eu não conheço todos, porque... Você imita uma média de uns 80, né? Por aí, 80, 80 e poucos personagens que eu imito, porque eu conheço só esses 80 personagens. Ah, engraçado. E como é a tua facilidade, porque, assim, as vozes do Chico Anísio, por exemplo, cada personagem é um, né? Ele é diferente, né? Isso. E tem também aquela coisa, assim, como a gente já tem conversado, os personagens que o Chico Anísio eram sempre aqueles comuns, assim, ele baseava, né? Por exemplo, tinha uma figura, assim, engraçada, a Zambuja, por exemplo. É aquele cara que é malandrão, né? Isso, malandro carioca. Que é um malandrão carioca, né? Eu estou contigo e não abro. O senhor até que não é de se jogar fora. E vamos deixar isso para uma ocasião mais propícia. Então, cada personagem tem realmente uma personalidade definida, né? O Bozó, por exemplo. Bozó, aquele que trabalha na Globo, que está sempre olhando as moças por aí, né? Tem o Paiinho. Aff, eu estou morto. Eu sou doido por essa neguinha. Qualquer dia eu vou levar ela comigo para viajar, vou levar na mala. E se não sobreviver, não sobreviveu. Aff, cada personagem tem uma história, né? Os personagens, eles de fato existem, né? Porque o Chico, quando fazia um personagem, ele criava um núcleo para o personagem, ele criava uma identidade para o personagem. Aquele personagem, de fato, você encontra na rua, você encontra em qualquer lugar, né? Num bar, num restaurante, numa igreja, num terreiro de macumba, você encontra um personagem do Chico, porque são pessoas que de fato existem. É. Falar aí, tem aquele negócio de macumba, tem aquele do Véi Zusa, né? O Véi Zusa. Será, vá para Susef, o Véi sabe, Susef pega um gai de alecrim, Susef faz um chá, viu? Legal. É isso aí, pessoal. Eu estou aqui com o Fabiano Souza, grande imitador, é como ele mesmo diz, faz as homenagens ao nosso querido Chico Anizo, né? Que é outra coisa. Gente, a gente nunca deve esquecer do Chico Anizo, porque realmente é... Eu acho assim, sabe, que está... É uma memória que nunca deve esquecer. As pessoas devem estar lá sempre se lembrando e vivendo os grandes momentos que nosso querido Chico Anizo passou aqui por esse Brasil. Nosso orgulho, né? E eu estava me lembrando que, assim, já eu acho que por último, sei lá, alguns momentos da vida dele, já quando eu digo por último, né, porque já foi assim mais recente, ele chegava, ele fez, fez, foi ator também, né, assim, fazendo, da Globo, né, fazendo novelas, né, que não era o lado, assim, o lado de humor, era o lado mais... O Chico, na verdade, ele sempre foi um ator, um grande ator. Aliás, ele é o maior ator caricato que nós temos na história desse país. O Chico Anizo, ele colocava um bigode, ele era outra pessoa. Ele trocava o bigode, colocava um óculos, era outra pessoa. E o trabalho do Chico é um trabalho de ator, um trabalho de interpretação, um trabalho de pesquisa, é um trabalho de fato, de fato, muito sério. Tanto que os personagens do Chico Anizo, eles não são caricatos, caricatos. Ele se caracterizava do personagem, mas os personagens não são caricatos. Por exemplo, ele tinha uma linha de personagens que era da linha LGBTQIA+. Eu até me perco de tanto número, mas... Em letras, mas o Chico tinha personagens que eram dessa linha e que eram totalmente diferentes uns dos outros e nada caricatos. Ele tinha o Haroldo, que era o hétero, que dizia ser hétero, que queria... Eu sou o Haroldo, eu sou o hétero. Eu morro você todo dia, sabia? Eu sou o hétero, eu sou uma ação. Eu sou uma ação. Quer dizer, era um personagem que lutava, ele voltava para o armário. Tem coisa mais atual do que isso, não é? Tinha um outro personagem também que era nessa mesma linha do LG, LGBT, que ia a mais, né? E que era o próprio Painho, que já era um... Um... Sabe? Paradérrimo. Eu sou e pronto. E eu vou mesmo, não perdoa essa careca por nada. Vamos misturar as nossas. Entendeu? Então ele tinha uma linha de raciocínio interessantíssima. Legal. Os mulherengos, o Tavares, mulherengo. Tavares Belo, certo. Casei com a biscoito, mas eu estou sempre comendo fora. Por aí ele ia, o Silva, que não podia ver a mulher, mulher... Mulher! Eu não posso ver a mulher que eu fico doidinho. Eu sou assim, eu sou bonitinho. Elas não resistem porque tu daí tem alma de quenga. Então o Chico falava a linguagem de todos. Legal. É isso aí, pessoal. Já, já vamos continuar trazendo mais personagens. Agora eu quero ver mais personagens. O pessoal de casa quer ouvir mais, quer relembrar, quer matar a saudade do Chico Enísio. Vamos lá, vai com você, Maestro Júnior. Vamos lá, vai com você, Maestro Júnior. Em nome da rainha e folia em nome de reis Programa Pra Cima Oferecimento Cartão da Gente Este é o seu cartão Grupo Zelo Essencial é viver bem Grupo Zelo 5 anos. Conheça os produtos e contrate o seu. A dona Cristina Nogueira, mãe, esposa e avó apaixonada pela família. Queria falar com você de atenção e cuidado familiar. Foi para que as nossas famílias pudessem ter o cuidado diferente, do jeito que a gente quer, Que lançamos aqui em Fortaleza, em parceria com o S-Bank, o cartão da gente. Maior cartão de assistência e de benefícios do Brasil. As melhores coberturas em saúde médica, odontológica e psicológica em condições especiais de lançamento, Com dois planos à sua escolha. O plano pleno, com um conjunto básico de benefícios familiares em nossas clínicas próprias. E o plano ultra, que o nome já está dizendo, que protege você e sua família com assistência e benefício de excelência. Nas clínicas próprias e parceiras conveniadas. Em mais de 6 mil unidades, tem 400 municípios em todo o Brasil. Cartão da gente. Este é o seu cartão. Este Bank. Este é o seu banco. Ai, eu partirei. Ai, eu voltarei. Vou confirmar A nova lei Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Maestro, me diz uma coisa. Essa música, eu nunca mais ouvi essa música. Essa música, quem mesmo é essa música? É do Chico, é? Do grande Chico Onísio. Aproveitando aqui o tema da entrevista. Que legal. Eu gosto. O maestro, assim, ele vê a entrevista e ele pesquisa, assim, sabe? Aí, de repente, conforme o assunto, ele pufa, ele bota lá. Agora, o maestro se lembra, já que você falou que ele gravou um disco todo dos baianos, né? Baianos. Como é que ele era, como é o nome? Ele fazia o baiano, né? Legal, sou baiano. Me amarro nesse som, tá sabendo? Aí era ele. E o Arnô Rodrigues. Arnô Rodrigues, né? E o Arnô Rodrigues também. Ele é o autor também, junto com o Chico dessa música. Eu vou contar, como é? Vou bater, pra tu, pra tu bater. Vou bater, pra tu, bater, pra tu. Pra tu bater. Vou bater, pra tu, bater, pra tu. Pra tu bater. Pra amanhã é pra não me dizer. Que eu não bati, pra tu, pra tu poder bater. É, eu acho aquela também. O urubu tá com raiva do boi. E eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer. Mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo. O sapo, a cobra lhe devora. Mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora. Aê! É isso aí. Pois é, ele gravou um disco. Eu me lembro que isso aí, né? Ele até capa, tem ele com aquele cabelão, né? Que ele fazia o Caetano, né? É, o Baiano. O nome do personagem era Baiano. Sim, mas era lembrava. O disco era Baiano e os Novos Caetanos. Pois é. Que era uma sátira dos Novos Baianos. Com Caetano. É, pois é, com Caetano. Foi muito massa. Foi uma fase muito legal. Ele fez vários LPs, né? De sucesso na época. Vários. Teve Baiano e os Novos Caetanos. Depois teve A Volta. Onde até ele gravou uma música chamada Painho. Painho, Painho. Tô sofrendo mal de amor. Painho, Painho. Joga um santo e sua dor. E aí ia, né? Muito, muito legal. Muitas coisas interessantes. Eu acho legal que o Fabiano, ele imita e faz igualzinho, né? Quer dizer, ele lembra tudo assim, né? Muito, muito massa. E o menino e o Pantaleão? Pantaleão Pereira Peixoto, contador de história. Aliás, as pessoas pensam que eu invento, mas não invento não. Tudo aconteceu. Na 127, aconteceu e tem como confirmar. É mentira certa. Verdade. Olha ela aqui. É verdade. Vamos confirmar tudo. Mas é muito massa, né? Fale mais um pouquinho. Eu queria que você aproveitasse esse tempo para a gente relembrar mais. Vamos lembrar que... O Darlan, se você se lembrar de algum personagem chicanismo... Bozó. Bozó. Bozó da Globo. Que é o trabalho da Globo. Meu crachá. Você só me vê porque eu trabalho do oitavo andar para cima dele. Juntaria com o Daniel Filho e outros meninos lá. Outro personagem assim que o vampiro brasileiro. A Bia de Carneiro. O vampiro brasileiro. Aquele que vem do além do aquém. A donde que veves morto. É o que é a Calunga? O que é a Calunga diz? Fala qualquer coisa aí, Calunga. Verdade. Então está certo. Você não pode contrariar o homem. Santelmo. Lembra do Santelmo? Santelmo. Sim, vamos lá. Lembra do Santelmo? Sim. Aquele que era casado com uma mulher que ela falava sempre assim. Ele falava só a verdade. Ela era deputada. Era deputadíssima. Eu sou tão feliz. Um amigo leal. Uma mulher honesta. Pode ter alguém mais feliz que nem que eu. Só eu. Muito legal, né? Legal, gente. Vamos lá. O Tintones. Amados irmãos e irmãs. capazes de Tintones estejam nos corações de todos vocês. Irmão Sadam, por favor, pode correr. A sacolinha. Legal. Neis Talbaté. Neis Talbaté. Lembra da Neis Talbaté? Ah, da... Lembra? Falando... Neis Talbaté. Sim. Ah, boa noite. Neis, eu estou aqui para entrevistar. Ele que é um homem interessantíssimo. Qual é a câmera? Esta aqui. Eu adorei esta câmera, não é mesmo? Ele é um homem que já fez muito show por aí. Em Fortaleza, ele é conhecidíssimo. O meu queridíssimo Prassiano, não é mesmo? Oi, tudo bem? E aí, como é? Muito obrigado. Você está aqui me entrevistando. Uau, não é mesmo? Ele falando. É como se fosse uma grande representação, não é mesmo? E a Salomé, né? Salomé de Passofundo. Sim. Baguri. Que a voz era parecida, né? A voz é parecida. Bem parecida. Baguri, eu estou aqui. Salomé de Passofundo. Ela falava com o João, lembra do João? Sim. Porque se não... João Figueiredo, né? João Figueiredo, na época. Falava com ele. Hoje não dá para falar com ninguém. Porque tu fala com um da problema, fala com o outro da problema, melhor ficar quieto, né? Legal, gente. Que massa, que massa. Vamos mais. Eu estou querendo me lembrar aqui dos personagens aqui. Vamos, me ajude aí. Mas diga aí. Então, o Chico, ele fez 209 personagens. Esses personagens todos estão por aí. A gente encontra em qualquer lugar. O Brazuca. Não sei se você lembra do Brazuca. Quer falar dessa maneira? Eu sou o Brazuca. O negócio para mim é falar as verdades. As pessoas, às vezes, não entendem o que eu falo. Mas eu falo. Eu falo a verdade. Eu falo na cara. Qual é o jacaré? Qual é o jacaré? E por aí, né? Vários pensam. Lobo Filho, que era do jornal. Lobo Filho, este amigo de vocês. Menino cai do edifício, mas não morre porque ele caiu para o lado de dentro. É legal. Isso é me lembro. E o menino, o locutor, como é o nome dele? Robert Val Taylor. Robert Val Taylor. Robert Val Taylor. E quando o galo cantar, Robert Val Taylor voltará a vos reencontrar. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Simplesmente, eu sou. É esse, Robert Val Taylor. Que legal, né? Como, assim, o Chico Enísio conseguia, assim, para você gravar vários programas, com vários personagens, né? Você está aqui e, de repente, já faz outro. E chegou até, inclusive, às vezes, fazer, ele fazer duas, né? Dois, assim, tipo, os personagens se encontrarem, né? Sim, sim. Algumas vezes. O videotape. O videotape, né? Ele começou a fazer o videotape ainda na TV Rio. Se eu não me engano, foi na TV Rio. Há muitos anos, quando ele comprou um rolo de filme, gravou o Chico Enísio, né? O Chico Enísio Show. E o Carlos Manga, foi o Carlos Manga que disse para ele, Chico, temos um jeito aí de fazer você passar por você mesmo, você contracenar com você mesmo. E ele cortou na gilete, só no som. Ele e o Manga cortaram ali no som e emendavam as cenas e, depois, foi ao ar, ele passando por ele mesmo. O Zé Tamborim falando com o Coronel Limoeiro, o Coronel Limoeiro falando com o Inocente. E assim ia. E assim nasceu o videotape no Brasil, que era o maior barato. Era muito legal. E hoje é fácil. Hoje você edita fácil na internet, no celular, você edita. Mas naquela época era na gilete. É, cortava aqui, né? Pois é, gente. É isso aí, pessoal. Fabiano, Fabiano, me diz uma coisa. E aí, você está aqui em Fortaleza? Como é que você pretende, assim, você vai voltar, vai continuar com o seu projeto? Como é que está o seu show? Esse show que o Chico Enísio baixou em mim? Chico Enísio baixou em mim. Bom, eu estou aqui em Fortaleza desde o dia 19 de agosto. Eu estou aqui no Ceará, né? Porque eu fui para Maranguape, fiz um show lá maravilhoso. Fiz um show lá, né? Foi o show do festival, né? O festival, 12ª edição do Festival de Humor de Maranguape. Uma homenagem a Chico Enísio. E lá eu fiz o meu show. Chico Enísio baixou em mim. E eu estou rodando por aqui, por Fortaleza, fazendo um show aqui, outro ali, até segunda-feira. Segunda-feira já encerro a minha estadia aqui no Ceará. Mas eu volto. E não demoro, porque Ceará... E lá no Rio, aí você vai continuar lá com seus projetos? Você trabalha... Como é? Você só trabalha com humor mesmo? Eu tenho outras coisas com humor? Não, só com humor. E lá... Você também, outra coisa. Teve um grande momento também na sua vida, quando você foi para a Praça Nossa, né? Isso. Você esteve lá com o... Carlos Alberto de Nova. Carlos Alberto, né? Onde você foi fazer um homenagem. Foi um programa especial de Chico Enísio e você foi convidado. Foi no ano passado. A produção dele me ligou e me convidou a participar dessa linda homenagem a Chico Enísio. E eu participei, fiquei lá com a turma toda. E no último bloco eu entrei fazendo essa mesma brincadeira que a gente está fazendo aqui. Um bate pronto e tal. E foi muito bacana. Também participei do programa do Galvão Bueno, um programa Bem Amigos. E eu conheço os filhos do Chico também, né? O André. André, fala nisso, um beijão para você, meu irmão. O André que é maravilhoso. O André Lucas. O Niso Neto, que me permitiu usar o nome e a figura do pai dele no banner do meu espetáculo. Ao Bruno Mazeu, por me elogiar várias vezes. Quero agradecer também. E ao Sione Mazeu, ex-esposa do Chico Enísio, que eu fiz uma homenagem a ela fazendo uma gravação do Bozó para ela, que ela é muito gente boa, muito gentil. Como é que foi essa gravação? Ela fazia uma personagem que era a Maria Angélica, na época do Bozó. Então eu peguei a gravura dos dois. Essa daí é aquela que era a ex-esposa do Chico Enísio, que também trabalhava. Ela é mãe do Bruno Mazeu. E que trabalhava também, né? Também trabalhava com o Chico. Então eu peguei a foto dela como personagem e coloquei a minha voz de fundo, falando com ela. Mas Maria Angélica, aqui é o Bozó, eu estou com muita saudade de você, o tempo passa aí, e você fica cada vez mais linda. Hoje eu sei que você está disfarçada de Alcione Mazeu, né? Mas tu já foi minha chatíssima Maria Angélica. Você lembra disso? Aí ela gostou demais, foi muito bacana. Ela botou até nos documentos dela lá nas redes sociais. E é isso, né? Enfim, eu tenho a autorização e o aval e o carinho e o abraço, principalmente, da família do Chico Enísio, todos me tratam muito bem, eu gosto muito deles, eles gostam de mim. Eu tenho o carinho do Carlos Alberto de Nóbrega, eu tenho o apadrinhamento do Paulinho Serra, a amizade do Paulinho Gogó, a admiração mútua do Matheus Ceará, e por aí vai, a galera toda, a gente está junto nessa. E eu estou muito feliz porque, principalmente hoje, eu tenho o carinho e o abraço do Praciano. Ah, obrigado, isso é verdade. E é uma pessoa, assim, maravilhosa que, graças a Deus, está aqui em Fortaleza e dando mais sabor à nossa vida. Muito obrigado a você. Quem quiser lhe seguir, diga aí suas redes sociais. Fabiano Souza, comediante em todas as plataformas. Fabiano Souza, comediante em todas as plataformas. TikTok, Instagram, YouTube, vai lá e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ser muito legal. Show, é isso aí, pessoal. Vai com você, maestro. Muito obrigado, viu, Fabiano. Eu que agradeço. Show. É com você, maestro Júnior. Vamos lá, contato para shows aí, com fraternizações e festas do final de ano. Você liga 98605-4472. Maestro Júnior e a cantora Elisângela Coelho. Vamos tocar todos os estilos no seu evento. Valeu, pessoal. Beijão. E vamos lá, né, maestro? Vamos lá. Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necessita Una poca de graça Una poca de graça Pra ti, pra mim Arriba e arriba Oi, arriba e arriba Por ti serei Por ti serei Por ti serei Por ti serei Bamba la bamba Bamba la bamba Bamba la bamba Vai para a estama de Jô Soares Bamba la bamba Bamba la bamba Programa Pra Cima Oferecimento Cartão da Gente Este é o seu cartão Grupo Zelo Essencial é viver bem Fim especial é o seu tile Fim especial é o seu porão Fim especial é o seu cartão Bamba Fim especial Fim especial é o seu PayPal